O Grêmio está atrás de grandes nomes, ou da grande peça para 2024. O fato é que a rede foi lançada ao mar e o tempo é curto. Nós vamos fazer um raio-x das grandes possibilidades já ventiladas no mercado. E qual a real situação, se alguém dessa lista pode fechar até o final da janela em 7 de março? Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o mercado da bola do tricolor. A grande contratação prometida. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passá-la no Instagram e seguir o A Dupla, tá? A gente está te esperando por lá para falar muito sobre o bastidor da Dupla Grenal. Eu quero falar muito com vocês a respeito dos grandes nomes que foram ventilados nesta janela de transferências. E são nomes que me chamam a atenção porque alguns são até peculiares, né? A lista do Grêmio de oferecimentos inclui belgas. Vamos lá, a gente está falando de jogador belga, não é argentino, uruguaio, né? O Grêmio teve até a possibilidade do camarones que acabou não evoluindo, né? O Abou Bacar. Mas chama a atenção justamente isso, tá? Chama a atenção justamente isso. Que o Grêmio tem jogado a rede e analisado. Mas há um evento que faz parte do mercado também e que contribui para que alguns nomes diferentes apareçam na pauta, que é o fato do mercado saber que o Grêmio está atrás de um jogador de status. E os empresários estão trabalhando muito nesse sentido e oferecido algumas oportunidades inusitadas. Eu começo falando de uma realidade, de um nome que surgiu nas últimas horas, um nome que particularmente considero muito forte, seria uma grande contratação, que é Roger Guedes. Roger Guedes é um atleta gremista, a gente sabe que ele tem uma relação ligada no clube, uma relação muito próxima com o tricolor, e que está hoje defendendo as cores do Al-Rayã. O Roger Guedes, aos 28 anos, é um jogador que o Grêmio de fato buscou informações. O repórter Rafael Pfeiffer, junto com o Marcelo Salsan, trouxeram isso nas últimas horas. Mas quando eu converso com as pessoas que eu mantenho contato diariamente no tricolor, eu percebo que o Roger Guedes é um nome fora da pauta por uma questão financeira. É óbvio que o Grêmio sabe que vai precisar investir. Mas o Grêmio está tentando fazer esse grande investimento com recursos próprios, sem envolver o Celso Rigo ou outros investidores, outros parceiros no mercado de transferências. E dentro desse conceito, o Roger Guedes acaba sendo uma contratação cara. Ele é hoje destaque do Al-Rayã. O Corinthians também sonhou com a possibilidade de repatriá-lo, mas não houve evolução. O que aparenta, pelo desenrolar dos fatos, é um não retorno do Roger Guedes. Mas eu falei no último diário e repito aqui. Deixa o nome guardadinho. É um jogador que é do agrado do presidente Guerra, mas está muito caro no momento. E não é o alvo principal do tricolor. Um nome que chegou na pauta do Grêmio e que foi oferecido foi o de Bacuay. É isso aí, o belga de 30 anos, que tem contrato no futebol turco até a metade da temporada. Ele está dentro de um perfil que foi estabelecido pelo departamento de futebol como importante e oportuno. Por ter contrato até a metade de 2024, o Bacuay vive aquela situação do pré-contrato. E esse nome foi oferecido dentro do departamento de futebol. E já digo o seguinte, o mercado árabe está em cima do Bacuay. Não vejo chances de uma contratação. Mas eu cito porque foi um nome ventilado por alguns repórteres que eu confio, como o Cariel Dornelis, por exemplo. Mas que, principalmente, por ser um jogador belga, muito caro, eu não vejo possibilidades de um investimento. Fui atrás desse nome junto ao Grêmio. E não me foi confirmado que esse nome tenha passado pelo departamento de futebol. Mas, repito, como há algumas informações confirmadas a respeito disso, eu coloco aqui só para você entender. O Bacuay, por ter pré-contrato, ou a possibilidade de um pré-contrato, ele acaba sendo um jogador do filtro do Grêmio. E o Grêmio está buscando esse perfil de atleta. O grande nome, o atleta de ponta ou de status que possa assinar pré-contrato. Por quê? Porque o Grêmio transforma o clube que é detentor dos direitos federativos em refém. O caso, por exemplo, do Funes Mori. O Grêmio jogou com o Monterrey dizendo, olha, ou eu pego agora e pago para vocês, ou eu pego no meio do ano de graça. Aconteceu que o negócio não saiu porque ele foi para o Pumas. Mas entende que o clube fica lá numa situação de, vou perder o cara de graça, vou tentar barganhar aqui para levar alguma coisa. E, pelo menos, eu pego uma grana e o jogador reforça agora. Esse é o perfil que tem sido muito procurado. O Bacuay está nessa situação, mas não há, nesse momento, nenhum caminho que possa conduzi-lo ao futebol brasileiro. E seria, no mínimo, inusitado um belga por aqui. Mas não foi o único belga que esteve na pauta. E esse outro foi oferecido. O Benteque. O Benteque está com 33 anos. Atualmente defende o DC United dos Estados Unidos. Ele joga a MLS e tem um contrato até dezembro de 2024. Com o Benteque não haveria possibilidade de um pré-acordo. Mas a situação dele lá nos Estados Unidos não está legal e tem empresários oferecendo. Eles chegaram no mercado brasileiro e, por óbvio, procuraram o Grêmio. Até por conta da saída do Soares. É um belga. Não tem nenhuma situação em curso, pelo que a gente sabe. Mas, para você ter uma ideia, foi oferecido. Da mesma maneira como o Mário Balotelli. É isso aí. O Balotelli, de 33 anos, que hoje defende as cores do Adana Denispor, da Turquia. Que é um time de segundo ou terceiro escalão lá do futebol turco. O Balotelli foi oferecido por empresários. É um jogador que foi negado pelo Grêmio. Tão logo foi oferecido. Não houve discussão porque o Balotelli não é mais um atleta. O Balotelli está muito longe de ser aquele jogador que talvez você tenha recordação da seleção italiana, do Manchester City. Ele é um atleta hoje em decadência, numa fase técnica muito ruim e também conhecido por ser um garoto problema. Dito isso, ele foi oferecido de fato ao Grêmio. Mas o Grêmio não levou em consideração. Outro nome que foi oferecido e o Grêmio deixou de lado foi o do Diego Costa. Centrovante de 35 anos, que está livre no mercado. Ele saiu do Botafogo depois da última temporada. É um nome que esteve na pauta em 2023 de maneira mais forte do que agora em 2024. Mas não é do agrado, não está no perfil estabelecido pelos dirigentes do Departamento de Futebol, nem mesmo pela Comissão Técnica. Nem mesmo pelo técnico Renato Portaluppi. Foi um nome avaliado em 2023, mas descartado em 2024. Veja só, eu falei aqui de craques, tá? Ou pelo menos de jogadores que em algum momento foram craques ao longo da sua trajetória. E esses nomes passaram pela pauta do Grêmio ou ainda estão na pauta do Grêmio. Eu não falei de maneira mais efusiva do Aboubacar, que é uma situação que o Grêmio namorou e ainda namora, mas com poucas perspectivas, porque parece que o Besiktas está mudando de opinião a respeito da liberação do atleta. Mas o fato é que a procura pelo grande jogador, ela tem acontecido. E vários nomes estão sendo especulados. Esses são os que nós sabemos. O Di Maria já passou lá pelo Departamento de Futebol. O Sanches, o Alex Sanches já esteve por lá. Mas é muito difícil fazer a grande contratação. E esse é um dos argumentos do Grêmio. O Grêmio tem pouco tempo. 7 de março fecha esta primeira janela. E depois, é só no meio da temporada, cara. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.